E aí galera, beleza? Aqui é a Abner falando de novo e começamos mais um Diário BGS, que terceiro dia, né? Estamos aqui na recepção, na verdade, ainda não entramos, que horas? Que aí galera? 9h35, Abner é às 11h, né? Calma aí, tem uma galera que anda aparecendo no vídeo sem permissão. Enfim, o que eu queria falar pra vocês aí, ó, tem um integrante novo, esse retardado vocês já viram, foi ontem, deu uma cadeirinha aqui sentada, mas um grande destaque, oi, incrível, deixa eu virar aqui, né? Eu tenho que pegar um manglo bom, aoi, aai, grande cordas antigas aí, ai, deixa eu virar aqui, ó, chegou mais um integrante pro grupo aí da galera, então hoje vai ser mais foda ainda, hoje vai ser o primeiro dia liberado pra galera em geral, né? E, nossa, ó, olha só, beijo! Olha o que que eu consegui! Ó, melhor network, eu também, melhor network também do Brasil, ó. Network cordas antigas, né, dele, mas também, né? Mas então beleza, galera, vou finalizando por aqui, vou ver o que que eu vou fazendo lá dentro hoje, de repente tentar mostrar alguma coisa que eu não mostrei pra vocês ontem, né? Já que eu mostrei bastante conteúdo, principalmente das principais atrações, como o BF4, o Cod Ghost e tudo mais, com esse eu acho alguma coisa de produção indie, tem também uma publicadora também de jogos tabuleiros, tudo bem, que eu achei muito legal, que é Galápagos, vou ver o que que eu vou trazer pra vocês aí, beleza? E até depois! E a invocação se leva a isso aqui, ó, aqui, ó, nossa, tô filmando a fila, ali atrás, como vocês bem sabem, tão jogando Cod Ghosts, né? E hoje, com o primeiro dia aberto ao público em geral, os 500 primeiros a chegar ganhavam o direito de escolher uma edição de colecionador pra qualquer plataforma, seja o Playstation 3, 4, Xbox One ou Xbox 360, cara. E olha aqui, ó, olha aqui quem conseguiu, nossa, tá virado, não, tá certo, consegui, galera, consegui ganhar a edição de colecionador e vejam só o que que vem, galera, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Na edição, tem muita coisa, galera, câmera tática 1080p HD, acesso gratuito, as bônus, as bônus não, as DLCs do game, além do próprio game, pra plataforma que você escolheu, steelbook colecionável, né, acho que é a caixinha de lá também, pulseira militar, season pass, né, os 4 pacotes de mapa, DLC, mas o bônus, pacote digital, team leader. Cara, além, Demir, player patch, player card, plano de fundo exclusivo e trilha oficial. A menina não abre aqui também, olha só os internet, ah, moleque. O que que você ganhou, o que que você ganhou? Ah, galera, estamos aqui, ó, faz umas duas horas da fila só pra ganhar isso aqui, galera. Cara, edição de colecionador, velho. Ó, vou falar, pra fazer ainda mais uma moral ainda que a galera que vai passar por nós. Tem uma pulseirinha do Coat de Goste, e outra pulseirinha do Coat de Goste, velho. Aqui ó, galera. São os 500 primeiros a chegar no stand Muito foda, mano Olha aí, ó Call of Duty Ghosts, cara Então é isso, cara Muito, cara, olha Só por isso já valeu toda a vigésima Já foi muito épico, foi muito foda A hora que abriram os portões, cara A galera saiu correndo, hein, disparado Galera saiu correndo, hein, disparado E, cara, os 500 primeiros Acho que eu fiquei entre os 20 primeiros, né A gente tá esperando o mau tempo aqui Como eu consegui a credencial Que eu mostrei pra vocês ontem, deixa eu até pegar aqui, né Como eu tô com a credencial web, né Pela minha network Eu consegui ter acesso Junto com o público em geral Chegava muito mais rápido e não precisava mostrar Documentos extras, né Então tá aqui, galera Consegui a plataforma que eu escolhi Eu escolhi uma da... Eu não tenho nenhum videogame como vocês veem Não tenho nenhum console, na verdade, né Como eu vou comprar algum Provavelmente vai ser da nova geração Entre o Xbox One E o Playstation 4 Eu preferi o Playstation 4, né Então já peguei a edição do Playstation 4 A gente preencheu o endereço Provavelmente isso aqui vai chegar em casa, cara Então Podem esperar o unboxing no canal sobre isso E vai ser muito foda, cara Então é isso, cara Vou ficando por aqui Um abraço Valeu Fui! Ah, galera, outro detalhe, né Sem contar que o meu time Nós jogamos no squad, cara Quase ganhamos Ainda jogamos contra o Hayashi, cara Tava 4 contra 4 Eu fiz 11 barra 17, cara Eu tava 8 barra 8, cara Comecei no final a fazer muita besteira E fui mal pra caralho, né, velho Uma vez no fim perdemos por pouco, né Mas só mais detalhe aí, então Exclusivo pra vocês, galera Valeu Caralho, eu não posso ficar Não, 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 não tem que ficar parado O ponto tem que ficar 20 segundos Aí ainda tem pra gravar, mano Fala aí, galera Daqui a pouco vamos participar Na verdade, eu e mais a galera aqui Que tá acompanhando Estamos a participar da palestra da Sony, né Tem um painel ali atrás Algumas palestras que vai ter A gente vai acompanhar então Com exclusividade Uma palestra do Mad Max, né Então pode ser que role Alguma gameplay Alguma exemplificação do beta e tudo mais Mas vamos ver como é que vai ser, né Mas uma coisa importante Queria falar pra vocês também, galera Do último grupo que eu gostaria pra vocês Tinha falado do Cor, mas tem um taberneiro Que tá aqui comigo Só pra sentar aqui, ó Rafael Smoke Ah, tu enquadra aqui, véi Deixa eu comentar aqui Taberneiros e tabeneira Boa, né Então, Smoke pode comparecer finalmente E hoje com a gente, né Acompanhando o primeiro dia aí, ó Aberto ao público, né Não, mas nem que diga que nós tá, véi Tô fumado, já Esquece Hoje é sábado Hoje é sábado Porque o cara sai pra cá Pense que é fero É tudo que você precisa saber Ah, inclusive esse cara aí Fez os meus cartões do canal, véi Ficou muito foda Tem que postar pra vocês Esse book ali Passou frio, hein Passou frio, hein Passou frio Valeu, galera Bom, galera Finalizamos agora, então A conferência ali Sobre o Mad Max, né Dentro das novidades principais Que dá pra contar aqui Na verdade eles até mostraram Uma pequena gameplay Uma amostra aí Pre-alpha, que eles chamam, né Uma, digamos assim Uma gameplay feita Mas é meio que pré-programada Mas o cara tá muito interessante Tá muito interativo Os mapas Eu tô percebendo que hoje em dia A questão interação Diversas formas de se fazer Uma mesma fase É o que tá mais chamando a atenção, né O próprio Watch Dogs Que eu falei pra vocês ontem Que tá bem estilo É bem nesse estilo Várias formas Você resolveu o mesmo puzzle O mesmo problema Aqui tá funcionando Da mesma forma Você pode matar os inimigos Diversas formas Cada forma vai ser De um jeito diferente E único, né Não vai ser em sequências De golpes Iguais toda vez Então acho que isso Ficou bem bacana O principal, galera Pelo que a gente perguntou A gente não podia filmar nada Lá dentro, tá Então é tudo proibido Filmagem Fotos Mas enfim A gente pode perguntar E dentro das perguntas Foi abordado se haveria Pelo menos legendas em português E sim Eles falaram que As legendas em português terão Só não é garantido Que terá Garantia de dublagem também Mas isso já é um ponto bem forte Percebe-se que a Sony Se preocupa bastante ultimamente Com essa questão de dublagens E também De legendas, né Então é um ponto também interessante E eu acho que o jogo Vai ser bem bacana Vai vir em 2014, né Então é isso, galera Mais ou menos isso Que eu queria falar com vocês Sobre o Mad Max Que vai ficar muito bom, cara Os gráficos dele Tá lindo, cara Então é isso Até daqui a pouco Oi, mamacuinha Mamacuinha Busca de um bebedouro De um bebedouro maligno Finalmente A água das preces Ela está ali Calor do caralho, velho Nossa, que coisa vinha É a piada do Anjo Galera, olha aqui, olha aqui Galera, olha aqui, olha aqui Olha aqui, olha aqui Deixa eu virar aqui, olha Olha aqui, Adame Cadê, cadê, olha Esse aqui é o Cadu Cadu Nujero Nujero Nujero, caralho Ah, velho Nujero é muito snob, velho Cadu Mites que também não tinha aparecido ainda Galerinha aqui Valeu Fala aí, galera Então, tô aqui descansando um pouco agora na sala web, né Como vocês bem sabem, então Eu tinha conseguido acesso à credencial web Para o Flávio e o YouTube E aqui tem uma galera Lá atrás, se não me engano Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui o foco vai pegar muito legal Mas tem gente famosa Estolante, Hayashi Putã Anel Enfim, né Só queria dar uma atualizada para vocês Então a gente acabou bastante coisa hoje Eu não trouxe muita coisa nova hoje Enrasando que tem muita gente Primeiro dia Aperto ao público É bem complicado De ser debaixo de saúde Uma liga na minha, né É bem complicado É realmente o primeiro dia Enrasando que todo mundo está louco Para conhecer as coisas e tudo mais Então a mesma exaltação que a gente estava No dia de ontem, né Que era o primeiro dia de imprensa Hoje estão no público normal, né Está todo mundo louco para ver Para conhecer tudo, né Então, em razão disso Hoje está com muita gente Deixa eu até mostrar para vocês Aqui, ó Aqui nós estamos para a frente Do Sandy da UOL Lá no fundo Lá no fundo tem alguma coisa Do Clique Jogos Mas enfim Aqui uma galera passando E a sala aqui é bem interessante Uma sala de vida, né Aqui é uma galerinha aí socializando Deixa eu ver aqui A Inel Uma galerinha aqui Enfim, né Mas Eu queria só dar uma atualizada Para vocês mesmo Não sei Até que horas nós estivermos aqui Até o fim dos horários Do fechamento e tudo mais Provavelmente hoje a gente vai ser mais cedo Do que eu digo eu, né Porque a gente já viu Já conheceu muita coisa Então não tem mais Muito o que fazer por enquanto, né Amanhã eu começo Eu trago um pouco tudo Um pouco diferente Quero De repente Passar lá na Editora Galápagos Também Que tem os jogos De tabuleiro E tudo mais Uma coisa um pouco diferente, né Fora das mídias virtuais É uma coisa bem bacana Também tem umas produtoras Jogos índios Também que eu acho que é bem legal Mostrar para vocês Então é isso, galera Depois volto com mais atualizações Para vocês Fala aí, galera Beleza Então finalizando apenas o diário Aqui da BGS, né Já falei bastante coisa Para vocês aí Só para mostrar um pouquinho Os detalhes aí Sobre o que eu ganhei O que veio nesse Segundo dia do BGS, né Não, primeiro dia Primeiro dia é o público, na verdade Segundo dia para nós Que como temos credenciais E tudo mais Já estávamos na BGS ontem, né Então tem umas coisas Muito bacanas aqui Como já falei para vocês Coloquei tudo aqui na mesa Deixa eu até ajeitar aqui para mim E dentre as coisas Que eu peguei aqui, né A principal delas Como eu já falei para vocês Está aqui, galera Call of Duty Ghosts, né Que a gente conseguiu Com exclusividade Uma edição Como é que é uma edição aí mesmo? Colecionador Prestige Prestige Edition Aqui, ó Tem a galera que está me ajudando Aqui no hotel, né E, cara Vem muita coisa Que eu já falei para vocês, né Está tudo escrito aí, ó Estebook colecionável Pulseira militar Câmera tática 1080p HD, galera Isso aqui vai ser muito fera Quero só ver quando vier, cara Eu quero fazer um unboxing Para vocês também Também veio aqui O mapa bônus Veio também Obviamente O Season Pass, né Com acesso antecipado As DLCs e tudo mais Além de algumas coisas extras, né Contudo, essas como Player Patch Player Card Plano de fundo E também Trilo oficial do game, né Tem algumas outras coisas bacanas Também aqui Que eu vi para vocês Que eu estou mostrando para vocês também Dentre elas aqui Algumas coisas da Razer, né Tem esse colar aqui Digamos assim Bem bacana Que ele É com pilhas, né Na verdade Ele liga e desliga, né Então bem bacana Achei isso aqui Legal pra caramba Deixa eu afastar aqui para vocês Também Tem uma empresa muito legal Que na verdade Eu até não conhecia Que é a Gamer Insight É uma Produtora Publicadora de games No mundo todo Na verdade São 142 países E foi muito bacana Conhecer o estande dos caras Por causa que Cara, ganhei muita coisa lá Aqui tem até Um manual sobre os games Os caras Tudo em português Agora na verdade É uma empresa russa Que está vindo para cá E pela primeira vez Estão participando da BGS Então Eles estavam Divulgando bastante O material deles Então tem alguns adesivos Também Bottoms E ganhei até aqui Uma coisa aqui Que eu nem sei o que é Se é um Cartão de memória Se é um pendrive Se tem conteúdo deles Se está vazio ou não Isso aqui eu vou ver depois Provavelmente eu vou Passar para vocês Tem até Pulseira munhequeira Na verdade Então tem muita coisa Aqui está a credencial Que eu tinha falado para vocês E Isso aqui é um card Card na verdade não É um papel Onde você recebia os selos Da Sony Na verdade Se você completar os selos Aqui você consegue Cadastrar na sua conta E consegue ganhar alguns cartões Para concorrer ao Playstation 4 Lá na BGS mesmo Então vou tentar ver se consigo Completar ele Para concorrer a essas coisas também E o mais bacana de tudo galera Vocês podem ver aqui Que tem The Witcher 3 Wide Hunt Que vai ser o novo game Da série Saga The Witcher E o mais legal de tudo galera É que Como tinha uma espécie de conferência Digamos assim Então Para quem conseguiu participar Na verdade somente Quem tinha credencial E tudo mais Tinha acesso a essa parte da BGS Então não era aberto ao público É realmente algo exclusivo Para imprensa Para pessoal credencial web E tudo mais O mais interessante É que a galera Além de ganhar Digamos assim Uma prévia Da demo Quem ganhou aqui também Uma prévia da demo E ainda galera Olha só The Witcher 1 E The Witcher 2 Totalmente grátis Para curtir Eu coloquei Obviamente aqui O papel da Sony Aqui na frente Porque tem um código aqui Onde você tem acesso E tudo mais E pode pegar o game Então Coisa muito bacana Que rolou hoje Também tem até uma bolacha Alguns chamam de biscoito Chamam de bolacha Tudo bem Aqui é uma bolacha Da The Witcher 3 Adesivo Cara Muita coisa na verdade Não vou ficar listando tudo Para vocês aqui Mas uma coisa que chamou atenção Essa empresa aqui A A Game Insight O Game Room Digamos assim Ou até utilizar Para alguma outra coisa Mas enfim Só para atualizar vocês Já estamos Finalizando mais um dia Eu até ia mostrar A galera aqui Mas tem galera sem camisa Que não quer aparecer no vídeo E tudo mais Estão tudo quieto Mas na verdade Estão tudo se escondendo Só por isso que nem falaram Porque estão com medo De aparecer no vídeo Mas tudo bem galera Não vou me estender muito Mais do que isso Porque Eu quero fazer vídeo mais curto Já que o upload aqui do hotel É meio ruim Mas então Vou ficando por aqui Nesse primeiro dia Aberto ao público Da BGS Então amanhã vou tentar trazer Alguns conteúdos diferentes Para vocês Como Desenvolvedoras Indie Que tem muitos por lá Quero ver se trago Um conteúdo diferente E também Quero ver algumas publicadoras De games Não digitais Mas sim Games de tabuleiro De card games Também Que eu acho muito interessante Eu me atrai muito Esse tipo de conteúdo Eu gosto muito Eu quero ver se trago alguma coisa Para vocês também Então é isso galera Eu vou ficando por aqui Um abraço E até a próxima Fui Fui